Olá Fashion Dolls, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy Lee e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa linha de Stephen Noe, então vem comigo! Olá Fashion Dolls, no vídeo de hoje vou fazer uma resenha sobre essa linha que é a Repair Control de Stephen Noe, mas antes queria convidar vocês para me seguirem lá no Instagram que é arroba Pathy Lee, tem sempre novidades por lá. Recebi esta linha aqui de Stephen Noe, que é a Repair Control, que é uma linha para cabelos super danificados, veio o shampoo, o condicionador e a máscara, é um kit pronto que eu recebi da Melinda, gente! A Melinda é uma loja muito bacana, tem no shopping Pathy Higienópolis e a de lá é especializada em cabelos. Muito obrigada pessoal da Melinda pelo presente, eu estou testando, eles falaram para eu testar para trazer aqui resenha para vocês e contar mais sobre esse produto que está à venda inclusive lá na Melinda e também nas outras unidades da Melinda espalhadas por toda São Paulo. Eu testei várias vezes esse shampoo e eu gostei muito, ele deixa o cabelo muito macio, muito hidratado e ele é voltado para quem tem cabelos danificados, que sim, é o meu caso. O meu cabelo é bem danificado por conta das luzes, por usar muito babyliss, muito secador, não tem jeito, o cabelo fica danificado, mas o que danifica mesmo é o procedimento químico. No meu caso é as luzes que a água oxigenada abre o fio e ele fica super poroso. Muita gente que faz esse procedimento químico no cabelo sente os resultados. E por isso que a Stephen Noll lançou essa linha aqui que é a Repair Control. Essa linha aqui é específica para quem tem cabelo muito, muito danificado, tá gente? Ela é bacana para ser usada depois de um procedimento químico ou quando você sente que realmente o seu cabelo está precisando de uma recuperação. Não indico para quem tem cabelo sem química, para quem tem cabelo natural, porque não vai ser a mesma coisa, não vai dar o mesmo resultado. Mas para quem tem química no cabelo, química pesada, descoloração, faz muita chapinha, muito babyliss, ou então para quem faz alisamento, que também estraga muito a fibra do cabelo, é recomendado. E essa linha também é legal para quem tem cabelos coloridos, porque ele ajuda a manter a cor dos fios por mais tempo e deixar os cabelos mais saudáveis também. Então se você pinta o cabelo de colorido, descolore, ou então você tem o cabelo mais escuro e acaba pintando ele para uma cor mais clara e o seu cabelo fica mais danificado, também é legal para usar. Essa linha é muito legal porque além de limpar os fios, ele ajuda a remover a oxidação que acontece. O que é a oxidação, gente? Para quem tem o cabelo loiro, descolorido, percebe com o tempo as mechas, assim como no meu caso, elas vão ficando alaranjadas, ou seja, elas vão oxidando e acabam escurecendo, pegando esse tom mais alaranjado. Então essa linha é bacana para limpar os fios, o shampoo faz isso no seu cabelo. E ele também ajuda a prevenir o desbotamento da cor do seu cabelo. O shampoo possui olivato de etila e colágeno hidrolisado. E o que eles fazem no seu cabelo? Eles ajudam a deixar o cabelo mais hidratado e mais bonito. E ele também tem aminoácidos com polímero para poder limpar o seu cabelo de uma forma mais suave, sem agredir a fibra. E ele também tem um emoliente de base vegetal que ajuda a limpar profundamente os fios. Assim ele proporciona flexibilidade, maleabilidade e deixa os fios mais bonitos. Lógico que vocês querem ver aqui, mais de pertinho, o Shampoo Repair Control de Stephanie Noll. Ele tem uma embalagem muito legal, que se encaixa no condicionador. Vou abrir aqui. Gente, ele tem um cheiro muito, muito gostoso. A textura dele é bem concentrado. Ele é bem concentrado, é branquinho e perolado. Pode ver que ele é super concentrado e rende muito, muito, muito no seu cabelo. Ele faz uma espuma suave e limpa muito bem os fios. Gente, tem um perfume assim, floral, frutal, delicioso. É maravilhoso o perfume dessa linha. Eu sou apaixonada. E o que falar da máscara que vem nesse kit, gente? O único problema é que eu achei que a máscara é muito pequena. Vem só 81ml e para o shampoo e o condicionador eu acredito que eu vou ter que comprar mais uma. Mas eu amei. Tem o mesmo perfume floral, frutal, delicioso. E essa máscara, gente, é maravilhosa. Vamos conhecer os benefícios? Primeiramente, ela vai proteger o seu cabelo, vai proteger a cor dos seus fios e também vai ajudar a reestruturar os fios. Assim, ela aumenta a durabilidade da cor dos seus fios e também protege contra a oxidação. A máscara, gente, possui nanocápsulas de recuperação profunda que vão penetrar aí profundamente nos fios para recuperar a estrutura dos fios danificados. Ela contém ácido hialurônico e nanocápsulas hidratantes que ajudam a manter a hidratação e a retenção hídrica. Ou seja, deixar os seus cabelos hidratados por muito mais tempo e assim eles vão ficar mais bonitos e mais brilhantes. Gente, ele também tem ativos de blindagem de cutícula, ou seja, para fechar a cutícula e manter todos esses ativos lá dentro da fibra. Para isso, ele contém óleo de argã, manteiga de murumuru e óleo de jojoba, que vai ajudar a selar as cutículas e manter toda essa hidratação e nutrição dentro dos fios. É uma máscara muito completa, que além de promover a reconstrução dos fios, dos fios super danificados, ela vai promover também a hidratação e a nutrição. Então, tudo, tudo o que a gente precisa, deixando no cabelo de 2, 3 minutos enquanto você lava o cabelo no banho. Gente, maravilhoso! Inclusive, eles falam que o dia que você usar a máscara, você não precisa passar o condicionador. Ah, e claro que vocês querem ver aqui de pertinho, né? A máscara que vem nessa embalagem. A textura dela é bem consistente, ó. Bem, bem concentrada também. Vou passar só um pouquinho aqui para vocês verem. Ela é bem concentrada. Então, na hora que você for passar, espalhe bem pelos fios. Porque você não precisa passar muito, tá, gente? Passa um pouco e espalha bastante dos fios do meio do cabelo para as pontas. Evite passar na raiz para não ficar oleosa. E vamos finalizar aqui com o condicionador. Sempre, sempre usem o condicionador depois da sua máscara. E por quê, gente? O condicionador serve para fechar a cutícula do fio. E se você fecha a cutícula do fio antes de passar a máscara, na hora que você passar a máscara, o seu cabelo não vai absorver tudo o que aquela máscara oferece para o seu cabelo. Então, sempre passe o condicionador depois da máscara. Esse aqui é o condicionador Repair Control. Olha só, a embalagem é o reverso do shampoo. Então, eles se encaixam aqui, fica super bonitinho lá na sua bancada, no banheiro. Ele possui nanocápsulas de aminoácidos e ceramidas que vão penetrar nas fibras do seu cabelo para deixar eles mais nutridos e também ajudar a fechar as cutículas. Ele também contém nanocápsulas de hidratação profunda para ajudar a manter a hidratação nos fios e reter esse líquido dentro dos fios. Ele possui extrato de tremela que ajuda a fechar as cutículas e dá aquele brilho espelhado no cabelo. E ele também possui o emoliente vegetal que ajuda a dar maleabilidade e flexibilidade aos fios. Assim, ele também completa essa família de restauração dos fios para deixar esse cabelo que já está danificado mais bonito. Deixa eu mostrar o condicionador de pertinho aqui para vocês também nessa embalagem linda. Ele é bem denso, bem concentrado. Olha só, gente. Super concentrado também. Dá para você passar um pouquinho e ele é um baita tratamento para os fios. Gente, eu gostei muito dessa linha. Ela tem um perfume muito chique, muito luxuoso. Um floral frutado super gostoso que ele fica nos fios assim. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. O cabelo fica realmente hidratado, nutrido, reconstruído. Para quem tem química no cabelo é muito legal. Para quem tem tintura também no cabelo dá super certo. Eu fiquei muito apaixonada. Senti realmente o meu cabelo mais reconstruído, assim, com a fibra mais densa. Então, eu gostei bastante dessa linha. Recomendo para vocês, inclusive para vocês adquirirem nas lojas Melinda. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha sobre esses produtos da linha Stéphaneau. Maravilhoso. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!